Música Veja o que você vai conferir no automotor Tem esse super recorde da Porsche Lançamentos das novas motocicletas BMW Test drive do Jeep Renegade Tem a nossa dica de oficina e muito mais Olá, muito bom dia! Começa agora o automotor Hoje eu estou aqui à frente do programa, já que Jorge Moraes está em São Paulo Fazendo aí uma série de lançamentos e em breve vai trazer tudo aqui pra gente Mas ele tem um recado, então vamos fazer o nosso contato com o Jorge Moraes Muito bom dia, Jorge! Olá pessoal, bom dia! Júlio, muito bom dia! Você que não me viu no estúdio, aliás, está me substituindo aí com muita competência É claro, eu tenho que contar pra vocês o que é que eu estou fazendo aqui No interior de Campinas, na Fazenda Capoava, gente Nessa pista, dirigindo a anteprima, fazendo um test drive no novo Argo Que é um carro que vem por aí A gente já mostrou detalhes de matéria Onde esse carro apareceu disfarçado E é lógico, você vê até imagens aí que a gente está mostrando desse Argo Eu tenho notícias pra contar pra vocês A partir do dia 30, quando cai o embargo que eu assinei por aqui E olha, vou a Curitiba também amanhã dirigir o Sandero RS Dirigir a linha RS da Renault E eu vou trazer muitas novidades E você que está acompanhando o Argo Automotor, não esqueça Arroba Jorge Moraes no meu Instagram Você vai ver muito mais e muitas aventuras também Pelo nosso Brasil e pelo mundo afora A gente se encontra! Espero por vocês! E tem montadora entrando no livro dos recordes É a Porsche, olha só! O SUV Porsche Cayenne S surpreendeu ao puxar um Airbus A380 O maior avião de passageiros do mundo por 42 metros E entrou para o livro dos recordes, o Guinness Book O Porsche Cayenne atingiu o recorde sem nenhuma alteração mecânica ou eletrônica O episódio aconteceu em um aeroporto em Paris O veículo que alcançou a marca é equipado com o motor V8 Biturbo 4.1 litros Com a potência de 385 cavalos e torque de 86,6 kgfm Depois do Cayenne, o teste ainda foi realizado com outra versão do Porsche O Turbo S de 570 cavalos Os engenheiros conferiram toda a parte mecânica e eletrônica do carro Para verificar se não havia nenhuma alteração Depois da vistoria, a Porsche recebeu o título de recorde com o carro de produção Que puxou o avião mais pesado da história Superando a Nissan, que em 2013 rebocou um avião de 170 toneladas E que tal a gente fazer um giro nesse mundo automotivo Com vocês o nosso primeiro Planeta Carro A Fiat lançou um Uno 2018 Com leve mudança no pacote de equipamentos e no batismo das versões Entre os itens de série, o hatch agora agrega um medidor de pressão dos pneus Que exibido no painel do computador de bordo Permite ao motorista monitorar quando é necessário calibrar Outra mudança é a nomenclatura das versões automatizadas Que deixaram de ser Dualogic e agora se chamam GSR O Hyundai Creta sofreu uma elevação de preços E passa a ser vendido por 73.990 reais Mil reais a mais que o valor praticado no lançamento Enquanto a versão topo de linha custa 99.990 reais Um acréscimo de 500 reais Atualmente ele é o quarto SUV mais vendido do Brasil E se aproxima da terceira colocação ocupada pelo Jeep Renegade Tem uma excelente notícia para você motociclista É o lançamento de dois modelos BMW Hora de conferir É realmente uma motocicleta que chama a atenção Essa é a nova R1200GS da BMW Não se trata de uma nova geração Mas o modelo 2017 passou por uma renovação no quesito visual A moto estará disponível com um novo paralama dianteiro e defletores aerodinâmicos Observem também o novo grafismo do painel de instrumentos O motor não mudou Um box de dois cilindros capaz de gerar 125 cavalos Equipa a BMW R1200GS Ficou curioso em relação ao preço da aventureira? Varia de R$ 64.900 a R$ 75.900 Jorge Moraes tem um recado aqui no programa E você que está ligado aqui na gente e fica sabendo tudo sobre os carros do momento Eu não poderia deixar de falar para você sobre o Etios 2018 O carro está com um novo design A Toyota desenhou um novo para-choque também Ficou com um visual incrível, bem diferente Parar o trânsito, viu? Melhorou E olha só, na Toyota Lex você encontra o Etios 2018 com a condição especial Com recompra garantida Com um ano de seguro grátis para toda a linha E com apenas R$ 93,00 a mais na sua parcela Você leva kit de acessórios com rádio Bluetooth Conjunto de alto-falante e sensor de estacionamento Veja só, confira também essa oferta do novo Etios RETX 1.3 2.018 completo De R$ 46.790 por R$ 44.990 Ou com parcelas de apenas R$ 499 por mês Está super fácil Você ainda tem a recompra garantida Com 85% da tabela FIP ou seu saldo Vai até a Toyota Lex mais perto de você Faça um test drive no novo Etios 2018 E confirme tudo o que eu estou falando aqui Tenho certeza que com essa condição você vai sair com o Etios para casa Toyota Lex, aonde você quer chegar? Pela vida, escolha o trânsito seguro E a gente faz agora um pequeno intervalo Não saia daí porque no próximo bloco Tem test drive no Jeep Renegade E também, claro, a nossa dica de oficina É rapidinho Estamos de volta com o automotor para falar de Jeep Renegade Esse carro já não é nenhuma novidade Mas tem uma versão nova nas concessionárias E é claro que a nossa equipe foi fazer um super test drive O Jeep Renegade chegou ao mercado em 2015 Ganhou destaque entre os utilitários e esportivos compactos Se consolidando junto com o Honda HR-V na liderança da categoria Mas o segmento cresceu e recebeu outros concorrentes Como o Nissan Kicks, o Hyundai Creta e o Renault Captur Dessa forma, o Renegade precisou fazer alterações Para continuar vivo na disputa A linha 2017 do Renegade Atacou os dois pontos mais criticados do modelo O baixo desempenho e o alto consumo de combustível Alterações na motorização garantiram um carro mais econômico e potente As alterações promovidas no e-torque já são usadas no Fiat Toro E são responsáveis pelo rendimento adicional Além disso, a nova configuração dispõe de bomba de combustível E alternador inteligente Próprios para influenciar na performance do motor Você que gosta de acelerar fundo, olha só esse carro Olhando assim, você diria que esse modelo tem 580 cavalos de potência? Pois é, esse carro foi preparado E eu vou chamar agora o Felipe Que fez o projeto desse Audi S6 Para a gente conversar um pouquinho mais Como foi essa preparação desse carro Felipe, tudo bom? Tudo jóia, prazer Vamos falar um pouquinho desse modelo aqui Como foi essa preparação que você fez nesse carro? Esse Audi S6, ele é um esportivo da Audi Que já vem de fábrica Com 420 cavalos O proprietário dele Teve a ideia do seguinte Tem um sedã familiar Para transportar família, mulher, filho Com todo o conforto Mas também ter um carro com desempenho Para em provas de arrancada Desbancar esportivos como Porsche, Ferrari, Mercedes AMG Então o carro, ele tem alguns detalhes Que denunciam a esportividade Como as rodas de aro 19 As pinças de freio maiores Os spoilers laterais E talvez a coisa que mais denuncie A esportividade do carro Seja as 4 saídas de escape Na traseira E esse Audi S6, ele é um slipper, não é isso, Felipe? Fala um pouquinho Ele não é uma... A gente não costuma muito usar esse termo aqui no Brasil, não é? Sim, lá fora o pessoal Em titula de slipper Geralmente os carros que Tem um visual discreto Não entregam muito toda a esportividade Quando você vê na rua Por exemplo Um Porsche, Cayman Um 911 Uma Ferrari Qualquer pessoa Leiga de longe Identifica que aquele carro é um carro rápido Já um S6 Não, ele é um sedã Ele é um carro familiar Ele é um carro que tem alguns detalhes Algumas minúcias No para-choque, na roda Que pra quem conhece Quem é um pouco mais atento Consegue entender Que se trata de um carro rápido Ele é então um esportivo disfarçado Pode dizer assim, né? Exatamente, um esportivo disfarçado Eu vou chamar agora o Felipe E vamos entrar Vamos Tô louca pra ver dentro Vê o painel da olhadinha aqui por dentro Vamos lá Vou aproveitar agora pra gente conversar um pouquinho, Felipe Sobre a mecânica deles Sobre a parte do motor E como foi essa preparação Certo Luciana O carro Ele já conta com um motor 4.0 V8 biturbo De 420 cavalos E como eu tinha dito anteriormente O proprietário do carro Ele participa com uma certa regularidade De prova de arrancada Que hoje é bem comum Tá bem alta Quem tem veículo esportivo Não tá mais acelerando na rua Tá procurando pistas adequadas Pra usufruir do carro Com segurança, né Felipe? E é pra aproveitar melhor o motor, né? Exatamente Então o carro ele conta com um remapeamento de gestão Foi feito em parceria com a Pit Stop Shop de São Paulo Da APR Que é uma marca conceituadíssima pra Audi Esse remape junto com a troca do escapamento completo Que a gente chama de escapamento full Que conta já com os coletores E a troca também dos filtros de ar esportivos Esse carro ele atingiu uma potência de 580 cavalos 82 kg de torque E hoje o carro que fazia o tempo de 0 a 100 em 4.2 segundos Cumpre a mesma prova em 3.6 segundos Caramba E tem fôlego suficiente pra passar dos 300 km por hora Então assim, é um carro bem rápido Que tem fôlego aí pra desbancar muita Ferrari Isso que eu ia te perguntar Desbanca mesmo esses outros esportivos Esses esportivos mais puristas assim, né? Sim, exatamente Enfim, ele tem... Existem vários outros carros no segmento Como os Mercedes AMG e as BMW Série M Que tem a mesma... Como eu poderia dizer... Tem essa mesma margem pra preparação também E continuando agora falando sobre preparação Felipe, quem quer preparar seu carro? Qual a dica que você daria? O que essa pessoa tem que levar em conta? Na verdade a preparação hoje é algo bem simples Hoje a gente tem uma geração nova de veículos turbo Que parte desde o AP TSI da Volkswagen Que é um carro popular Passando por Golf GTI, por Jetta Por várias caminhonetes Na verdade eu acho que hoje 100% das caminhonetes diesel do mercado são turbo Então hoje você tem o que o pessoal chama de chip, né? Que consiste em remapear a central do carro Ou instalar um hardware que a gente chama de pigback É algo muito simples E muito fácil de ser feito E muito seguro Obviamente existem diversas empresas que produzem esses equipamentos Você só tem que tomar cuidado Procurar um consultor, uma pessoa que entenda do assunto Pra não estar adquirindo um produto ruim Mas adquirindo um produto bom É muito fácil de ser feito Os ganhos são satisfatórios Tanto de desempenho Em muitos casos os carros chegam a ficar mais econômicos E assim, Felipe, no caso também é bom que esse condutor Ele tenha uma preparação Pra que ele saiba andar nesse carro preparado, né? Isso, modificado No caso do carro mais popular, mais simples Nem tanto Porque o desempenho não é algo que foge ao controle do motorista comum Agora já num carro como esse S6 Ou um AMG Um carro que já é muito potente de fábrica Aí é interessante que procure alguém que... Entenda realmente Alguma empresa Enfim, um centro de pilotagem Pra aprender a conduzir o veículo corretamente Então pros apaixonados É isso mesmo É pra parar, pra curtir esse carro Pra aproveitar o máximo esse motor, hein? Exatamente Então eu vou aproveitar e vou dar mais uma voltinha Infelizmente tudo que é bom dura pouco O programa de hoje fica por aqui Mas na semana que vem a gente tem um novo encontro marcado O Jorge Moraes estará de volta aqui no estúdio Um forte abraço, feliz dia das mães E até a semana que vem O Jorge Moraes estará de volta aqui no estúdio O Jorge Moraes estará de volta aqui no estúdio Obrigado.